Olá pessoal, sejam todos bem-vindos, esse é o canal DSB Imagens Aéreas, este é o nosso 14º vídeo do Alargamento de Matinhos, e eu como vocês sou morador aqui do litoral, também sou interessado pelo desenvolvimento econômico aqui da nossa região, e por isso o nosso canal traz um vídeo por semana para deixar todos vocês informados quanto às grandes obras aqui de infraestrutura do litoral. E se esse é o primeiro vídeo que você está assistindo aqui em nosso canal, temos uma playlist com todos os 14 vídeos do Alargamento de Matinhos, só pesquisar aqui na nossa área de vídeos do nosso canal e você poderá entender aí desde o início como está sendo essa grande obra de infraestrutura do litoral Paranaense. E caso não seja inscrito do nosso canal e queira acompanhar o Alargamento de Matinhos, inscreva-se, aqui embaixo no canto direito temos o botão de inscreva-se, só clicar nele e ativar o sininho ali ao lado para receber as notificações do YouTube para os próximos vídeos. E é claro que depois de tanta pesquisa, tanta edição e também se você gostar do vídeo, é claro, deixa aquele like no nosso vídeo como um agradecimento, porque o YouTube entende que você gostou do vídeo e indica ele para mais pessoas aqui do nosso litoral. E caso você tenha alguma sugestão de vídeo, críticas ou sugestões, deixe para a gente aqui nos comentários. Não só do Alargamento de Matinhos, mas algo que vocês achem interessante mostrar aqui no litoral, podem colocar aqui nos comentários que vamos ver a possibilidade de mostrar para vocês. Então vamos para as informações sobre as obras do Alargamento, enquanto vocês veem as imagens aqui do antes e depois da engorda da praia. Bem, os trabalhadores ainda se concentram no calçadão e no espigão ali ao lado do mirante das pedras. Ainda mais com o ciclone da semana passada, aquela contenção de a areia que tinha ali para as ondas, que vocês viram no nosso último vídeo, foi totalmente destruída e eles estão refazendo, estão refazendo aquela proteção ali em frente, ou seja, ao redor do espigão. Estavam fazendo também a limpeza na Avenida Beira Mar, mas não a empresa Sambaqui. As máquinas da Prefeitura estavam fazendo essa limpeza, ali depois do Balneário Flamingo em diante, sentido Pontal do Paraná, pois toda aquela beira-mar ali sofre muito com as ondas quando tem essas ressacas aí, como essas geradas pelo ciclone na semana passada. Do canal da Avenida Paraná até o Morro do Boi, continua tudo parado. E do Pico de Matinhos até o Balneário Santo Etienne, também tudo na mesma situação. Quanto à Draga Galileu Galilei, ainda encontra-se no Rio de Janeiro fazendo manutenções programadas, e deve voltar aí só no final do mês para continuar o alargamento. O que preocupa agora é a previsão de outro ciclone para esta semana. Acredito que a empresa Sambaqui já esteja se preparando, pois essas ressacas atrasam muito o serviço deles, pois desfaz muito do que foi construído, principalmente ali na parte do Espigão. E o IAC, o Instituto de Água e Terra, depois do ciclone da semana passada, pediu ao consórcio Sambaqui, que cuida das obras ali do alargamento, ele pediu a abertura ou alargamento dos canais da Avenida Paraná e do Rio Matinhos, na região da praia, para melhorar o escoamento das chuvas e minimizar os impactos em alguma chuva mais forte que tenha daqui para frente. Ok, então pessoal, essas foram as atualizações da semana. Espero que tenham gostado do vídeo, das imagens do antes e depois do alargamento que colocamos para vocês, das notícias que colocamos aqui. Não esqueçam de se inscrever em nosso canal, fiquem aí com um pouco mais das imagens aéreas do antes e do depois. Um abraço a todos e até o próximo vídeo. Valeu! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí